Todas as Casacor tem uma garagem, mas só a Casacor Brasília tem uma garage band. Garage band Renault, porque você é músico, é por isso. Tudo a ver. Sou maestro. O meu instrumento é o piano, mas aqui tem o rock, né? Tem as guitarras aí do Raimundos. Quem é o personagem que mora nessa garagem? É o Digão. Ele é do baixo, agora ele virou vocalista da banda Raimundos. Ele é o nosso homenageado. Mas vocês já se conheciam? De muito tempo. O Digão é amigo. Ele é mais novo do que eu, mas a gente chegou a conviver bastante. E essa trajetória da banda do Raimundos eu acompanhei. Aí ele foi bolando toda a história da garagem. Depois, ela que teve que ir atrás dos materiais para concretizar. Isso. O nosso objetivo, o nosso desafio foi criar um ambiente bem aconchegante, que trouxesse um aconchego para a banda e também para as pessoas que convivessem com eles no ambiente, na casa, não só de banda, não só de garagem. Então, criar uma harmonia para todos os elementos envolvidos no ambiente. E é um ambiente grande. Quantos metros quadrados? 145 metros quadrados distribuídos em uma área de palco, uma área do carro propriamente, uma área de descanso, um loft de encontro. Temos uma TV no fundo que, se o pessoal depois quiser ver como ficou a gravação, ver como ficou o clipe, ele pode passar lá. É um completo, uma garagem bem bacana. Mas, antes de falar dos elementos, eu queria que você me contasse, você falou que, quando você viu esse espaço, você falou que essa garagem aqui me lembra mesmo as garagens das casas de Brasília, anos 70, anos 80. As garagens tinham, normalmente, esse pé direito mais baixo. E aqui nós reproduzimos o teto mais escuro, com a parte de iluminação bastante aparente, dando esse aspecto mais rústico. O carro ficou numa posição que ele entra e sai muito fácil. Nós colocamos uma porta automatizada. Essa porta, antigamente, não tinha automatizada, mas agora a gente fez ela automatizada. E um piso bem rústico, simples de limpar, fácil de manutenção. Não, mas quando... Não, eu quero voltar. Vamos lá. Vamos falar das garagens da década de 60 e 70 e 80. Você tinha um espaço para tocar na garagem da sua casa, por exemplo? Na casa da minha mãe tinha. Porque nós tínhamos a garagem e nós fizemos uma lajezinha em cima, que é onde ficavam... Ela tinha um ateliê de pintura, mas dava também para ter um piano. O meu piano ficava ali. No caso do Raimundos, a garagem era um pouco menor e os instrumentos ficavam mais juntinhos. A casa do Digão, então, é bem próxima aqui onde a Casa Cor está acontecendo. Ele vai ter a oportunidade de passear por aqui esses dias. Mas ele toca na garagem ainda? Olha só, por incrível que pareça, eu fui na casa dele garimpar o material e estava num canto da garagem bastante coisa. Ou seja, ele não usa mais aquela garagem, logicamente, que ele tem um estúdio. Mas bastante coisa dele estava nessa garagem. E as coisas estão aqui atrás agora. Você foi catando e pôndo aqui. O que vocês trouxeram dele para compor o palco? A gente trouxe todos os equipamentos da banda, a bateria, as guitarras e os prêmios também. A gente fez uma estante que foram colocados todos os prêmios. Tem prêmio da MTV, tem disco de ouro. Então, a gente foi dando essa garimpada também. E a ideia foi mostrar que, naquela época, às vezes você nem poderia colocar o carro na garagem, porque o espaço era pequeno, então só ficava a banda. Então, aqui a gente quis mostrar exatamente o contrário. que a gente tem local para a banda, local para o carro, local para receber, para descansar, para fazer uma refeição. Então, é um ambiente de multiuso também. Aqui tem vários cantos. Vamos mostrar esses cantos. Bom, então, aqui vocês já viram o primeiro, que é o palco. Olha que delícia. Ele pode ensaiar aqui. E as notinhas, não é? É dele também? Não. Essas daí são de colecionadores, mas são amigos que também participaram dessa época. Eu lembro muito que, quando a gente tocava, ter uma motinha dessa era um sucesso. Era um sucesso. Fazia parte do conjunto. Saía com menina para caramba. Quem tocava? E tinha moto? Tinha que ter a motinha. Deixa eu te falar, ele não tinha moto, viu? Ele já me falou que não tinha moto. Não tinha moto. Ainda bem, né? Ele não tinha. Então, as motinhas também você trouxe para cá. Muito bacana. Tem lá os pôsteres dos shows do Raimundos. Esse espaço aqui na frente de descanso e mesmo de apresentação, se tiver algum amigo observando o que eles estão fazendo. Essa poltrona, ela gira para qualquer lado. Olha que legal essa poltrona. Poltrona andaime. Porque é estrutura de andaime mesmo. Até as rodinhas, né? Toda aquela plataforma de andaime que a gente usa em obra. De quem que é? Essa é do Léo Romand, mas a loja que está vendendo. É arquivo contemporâneo. Arquivo contemporâneo. A mesa dos irmãos Campana, de ferro. Essa mesa está fazendo sucesso. Aqui vocês usaram, então, um piso de madeira. É um laminado? É um piso laminado. De quem que é? É Duraflor. É um piso laminado. É Marcas do Tempo, não? É um lançamento da Duraflor. E para a gente foi interessante também porque ele trabalha a acústica do ambiente por conta do estúdio. Vocês viram aqui o cantinho que tem, o canto do palco. Já vamos mostrar, então, o disco de ouro aqui? Olha, primeira vez que eu ponho a mão num disco de ouro. Eles emprestaram, então, para vocês. Essa aí é o maior ciúmes, né? Estamos tomando o maior cuidado com ele. Eu já fui lá e meti a mão. Sem problema. Essas guitarras também são deles e usam, né? Olha que legal essa daqui de acrílico. E esse revestimento? Que pedra é essa? Essa pedra é um onyx, né? Que é um mármore translúcido. Que você pode trabalhar a iluminação nele, né? Ele passa essa luz. Então, ele é um material bem sofisticado. E a gente quis exatamente colocar aqui para valorizar as peças deles. É ótimo demais. Bom, já que a gente está nesse espaço, a gente já mostra a porta. Ele colocou aqui, aquela porta é comum em áreas comerciais, né? Exato. E nós deixamos bem aparente o esqueleto da porta mesmo. Como é uma coisa mais rústica de garagem mesmo. Não tivermos uma preocupação de, ah, vamos isolar, fechar o motorzinho. Não. A gente quis deixar uma coisa mais bruta. Muito legal. Daí ela fecha também automática. Aí, o canto de cá. Tem um cantinho mais reservado. Para que é esse canto? Esse canto é um cantinho de descanso, né? Que a ideia foi para que a banda pudesse descansar, um momento de relaxamento, um momento de criação. Que eles pudessem compor alguma coisa. Então, é aquela coisa de se jogar mesmo. Esse sofá, eu costumo dizer que ele abraça a gente, né? Ele é super aconchegante. Também é da arquivo contemporâneo. E nós escolhemos o material também. Todas as peças, nós escolhemos os acabamentos. Então, foi escolhido um linho para compor com o restante do ambiente. E ele tem essa coisa do aconchego, do descanso mesmo. É um sofá mais profundo, mais gostoso, né? Eu vou contar para vocês. Eu sentei aqui e pensei que nunca mais ia conseguir sair. Porque tem. Isso aqui é o quê? É uma pena, né? Uma pena. Então, você afunda no sofá e você vai. Pronto. Sonha. Só no dia seguinte. É. A ideia é exatamente essa. Tem mais. Tem mais guitarras lá. E os troféus estão aqui. Inclusive, olha. Aquele lá em cima. O Astronauta lá. É o Musical Award, né? Madonna também tem. Você vê o nível do troféu deles, né? O do Faustão. Os clipes da MTV. As guitarras todas em uso. E ele trouxe. Inclusive, parece que ele veio aqui buscar um baixo, né? Ontem ele esteve aqui e falou. Rapaz, eu preciso trocar. Estou precisando do meu baixo que está aí. Não tem jeito. Eu falei. Pô, lógico, né? Muito bacana. Tem essa tela do artista, é fotógrafo, o Clausen Bonifácio, cedeu para a gente. É belíssimo. Isso é uma fotografia. Está parecendo um óleo sobre tela, né? Se é a técnica que ele utiliza, eu não sei. Mas é uma foto de Nova York, né? Tanto essa tela quanto aquela outra ali mais compridinha, que mostra aquelas escadas dos apartamentinhos em Nova York. O papel de parede também é uma novidade, né? É. É um lançamento da Orléans. E eles pediram para a gente lançar isso na Casa Cor, né? Ele remete a chapa de aço e trabalha a acústica também do ambiente. Só voltando à questão da tela, só contar uma historinha interessante, porque o fotógrafo estava no ambiente fotografando e a gente conversando e eu perguntei, falei, ah, você não tem uma tela interessante para a gente colocar? E eles estavam com as duas telas no carro. Nossa! E assim, elas casaram muito bem com o ambiente. Ele ficou super feliz e também surpreso, né? Mas como assim? Deu certinho. Então, eu falei, são coisas mágicas que acontecem, né? Como que é o nome do fotógrafo? Vamos repetir. Clausen Bonifácio. Clausen Bonifácio. Ele estava fazendo a foto para os ambientes do anuário. E aí, ele já trouxe a tela. A outra tela dele está aqui. Olha lá mais novamente a mesinha dos Campana. Estrela. É. Legal demais. Bom, então já vimos mais uma área. Aí, aqui, putz, mesa bacana, né? Essa mesa tem uma história, é a Rose Bueno, artista plástica, que nós sugerimos a ela pensar numa mesa e ela falou para a Dora, olha, eu tenho uma esteira de trator que há anos me acompanha, está jogada lá e eu acho que vou utilizar. Ela foi de uma felicidade incrível, porque os pés, a esteira faz o pé e só o pranchão criou a mesa. Ficou uma estrela de trator. Olha que interessante. E o pranchão. Aí, do lado de lá, você colocou a cadeira mais baixa, até para a gente conseguir ver. Estou tornando as Carninha Maia, naquele lado de lá. Aqui, arquivo contemporâneo. E o lustre da Scato. Esse lustre está fazendo muito sucesso, porque é um lustre muito orgânico. Você olha para ele com essa mistura de informações, eu achei que ele deu um toque. É, parecem vários galhos e aí não sei o que é isso daqui, se é uma tela de metálica, uma tela metálica que faz as flores. Isso lembra a minha cabeça do roqueiro, né? A cabeça do roqueiro é assim. Não é? É bem complexa. Conseguiu mostrar as banquetas dos Carninha Maia. Aí a gente vê, bom, você deu sorte que o carro também, fantástico, casou com a tua ideia imediatamente. Eu liguei para o pessoal da Renault, pedi essa cor. É uma cor bacana. Esse carro tem uma versatilidade muito grande. Eles são quatro lugares e, ao mesmo tempo, tem uma caçamba. Então, jovem utiliza, pessoal que faz surf utiliza, tem um kitesurf. Trabalhador também, quem tem obra, para a gente que mexe com obra, isso é uma delícia. Você pode levar os funcionários e, ao mesmo tempo, o material na caçamba. É multiuso esse carro. Eu acho que ele ocupa um nicho de mercado que não existia. É, não, e para quem é músico também, porque os equipamentos, né? Os equipamentos, lógico. Não, a cor é linda. Você que escolheu a cor. Então, você que pediu essa cor. Eu já vi um catálogo de coisas e aí eu pedi que viesse essa... Até que a Renault atendeu o nosso pedido. Vocês já sabem que todas as casas a cor do Brasil têm uma garagem. A Renault é o carro oficial da casa a cor. E que, no final do ano, a gente tem uma eleição. Dentro de todas as garagens, o público vai decidir pela internet qual a melhor garagem. E aí, a garagem que ganhar, o profissional ganha o carro. Já pode começar a pedir voto. Pelo menos estamos competindo. Está concorrendo. Do lado de cá, um jardim. Do lado de cá, um jardim. É quase um jardinzinho de inverno. O jardim é mesmo para trazer essa parte externa para o ambiente. Uma coisa mais, ao mesmo tempo que lúdica, mais gostosa, de natureza, ao ar livre. Isso eu acho que é bem a cara de Brasília mesmo. E a gente compôs aqui o Cobogó da Ana Paula Castro, que é um lançamento dela também. Então, a ideia é remeter aos Cobogós de Brasília, dos anos 70. Então, é uma coisa que está voltando muito e que traz a luz natural, que deixa o ambiente mais aconchegante, mais gostoso, mais moderno com esse desenho dela. O jardim traz um frescor também, porque embaixo de momento é muito gostoso. O jardim, ele é denso. Se a gente olhar, ele é bem denso. E as casas de Brasília, todas, têm uma área que a gente chama de área verde. O termo usado aqui em Brasília é justamente de um jardim. Toda casa aqui, pelo menos nessa região que a gente está do Lago Sul, tem jardins mais densos. E isso é importante, porque nós temos um clima muito seco em Brasília. Esse jardim está ajudando aqui no nosso espaço também a dar um clima mais gostoso. Ah, eu quero falar da cobertura, mas também queria falar da cortininha que você usou ali. Ah, sim. Essa cortina foi um lançamento que teve em Milão. É a cortina String, da Uniflex, que eu acho muito interessante, porque é uma cortina, mas ao mesmo tempo ela passa luz, ela traz essa coisa leve, não é uma coisa que bloqueia totalmente. E sofisticado, não deixa de ser luxuoso. Então, você olhando de longe, o pessoal às vezes acha que é corrente, mas são fios de seda e acha que compôs bem. É bacana, porque daí também traz o jardim para dentro de casa. E a gente trabalhou também em toda a automação. As cortinas também são automatizadas, então o que facilita bastante para o morador ou para o usuário. O todo foi uma opção de cobertura para essa área. Por que você escolheu o todo? Nós tínhamos um problema de caber o carro aqui no nosso espaço. A gente queria usar o espaço, mas ao mesmo tempo também proteger o carro. Então, o todo é até uma solução, às vezes, para aquelas casas que a garagem está um pouquinho apertada, você instalar esse todo, ele ganha uns 3 metros de proteção. E quando você quiser que a luz invada mais a casa, é só recolher o todo. Ele é muito prático. Até a instalação dele foi muito prática. Uma boa solução aqui para o carro. Até que você tem uma garagem, você vai comprar um carro a mais, precisa de mais área. E a gente não falou da TV ali, do painel de TV. Isso é uma TV de LED? É uma televisão multimídia, essa daí, de 65 polegadas. E como é que é isso? É um vidro que tem aqui? É um vidro. Esse painel da Vitre, ele é um painel de vidro pintado. Então, a vantagem é que quando a gente desliga a TV, você fica com o painel limpo, né? Ele fica praticamente discreto ali. Fácil de limpeza também. A gente usou material aqui, para limpar esse ambiente, é muito simples, muito rápido. Tudo tranquilo, inclusive a poltrona que corre para lá e para cá. É porque nós temos, como é aberto esse espaço, venta muito. A poeira entra. Não tem jeito. Por isso que a gente optou por materiais de fácil limpeza. Bom, ele já fez outras duas garagens. Em Casa Cor também. Fizemos uma garagem, uma época, em homenagem ao Nelson Piquet. E colocamos um Shelby Cobra amarelo. Foi uma festa, o Nelson ficava direto lá, ele levava os amigos. Existe um clube do carro aqui em Brasília também, que o pessoal se reúne para andar no autódromo. E eles iam para lá, eles ficavam curtindo bastante. E a outra não foi garagem, não foi garagem, mas foi um loft do velejador em homenagem ao Lars Grael. Nós colocamos o barco dele lá no nosso espaço. Então, ele já está acostumado a fazer essa cenografia para grandes personagens aqui. A gente encerra, então, com essa vista da garagem do carro, dessa dupla que fez em Casa Cor, Brasília, a garagem bem de Renault. Quem sabe até o final da nossa semana aqui em Casa Cor a gente tem uma palhinha aqui de música. Você podia tocar. Vamos chamar o Digão, né? E aí ele vai ajudar a pegar votos para a gente ganhar o carro. É isso aí, então. Torcendo, então, pela garagem bem de Renault. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo. Obrigada. Obrigado.